Difícil galera, muito difícil a gente fazer as coisas e as pessoas ficam criticando, algumas pessoas ficam criticando, falando e tal Muito complicado, muito complicado, ninguém nasceu perfeito, ninguém nasceu, volto a dizer, já falei isso aí em outros vídeos né Esses haters da vida nasceram pra poder tentar difamar os outros e deixar as pessoas pra baixo e tal Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, a intenção de ter o canal aqui, porque que a gente tá aqui de pé aí Tentando lutar aí, levar conhecimento pra vocês e agregar valor na vida de vocês Fica comigo no vídeo aí, um pouco interessante, um pouco triste, mas uma realidade que a gente vive hoje em dia Beleza galera? Fica comigo no vídeo Então pessoal, a ideia de verdade, a ideia de criar o canal foi que, poxa, a gente trabalha numa loja de produtos eletrônicos né Tem produtos eletrônicos aqui e tem muitas coisas que envolvem produtos eletrônicos Que não é diretamente produtos eletrônicos, mas são fio, cabos, conectores, algumas acessórias de celular, chaveiro, tudo sobre chaveiro, chaves e tal Então a gente tá num local muito conhecido na cidade, que passa muita gente, é um local de fácil acesso, que é centro da cidade Então a gente agregou outros segmentos de produtos dentro da área do eletrônico, pra poder atender o público né Pra você ter ideia, a gente tem até xerox aqui, porque a gente tá do lado da prefeitura, tá em frente ao shopping da cidade E muitos escritórios de contabilidade trabalham aqui perto, escritórios de advocacia tem perto da nossa loja Então a gente tem que botar xerox, porque tantas pessoas que entram na loja atrás de xerox Mas o que deixa a gente um pouquinho assim, eu não vou falar assim, triste, porque eu não sou um cara triste Eu sou uma pessoa, um cara alegre, até difícil falar, porque o cara alegre do que o pessoal comenta aí, fala que é gay né Não tem nada contra os gays não, tem amigos gays, tem amigos, mulheres e homens Na loja vem muitos casais né, de pessoas casadas do mesmo sexo e tal, e a gente não tem nada contra Não tem nada contra E na verdade eu sou um cara que é o seguinte, eu sou um cara muito eclético Eu acho que se a pessoa viver bem, não fazer mal a ninguém, ela faz o que ela quiser da vida dela Entendeu? Eu achando certo ou errado, não me dá o direito de expor a minha opinião De me perguntar, eu vou falar, eu vou conversar e a gente vai dialogar Agora não tem que falar nada, a gente não tem que se meter na vida de ninguém A gente não tem que dar palpite na vida de ninguém Geralmente entra pessoas na loja e desabafas, os clientes tem essa mania de desabafar, de contar a vida E a gente está aqui para escutar, a gente está aqui para poder, a gente pede sabedoria a Deus Para poder falar com a coisa certa, dar um conselho bacana né Porque eu não tenho 70 anos, mas eu não tenho mais 20, entendeu? E geralmente um garoto de 20, 25, ele está vivendo um momento de razão né Os adolescentes hoje, até os 27, 28 anos, eles vivem momentos de razão Dificilmente eles escutam Porque eles acham que sabem de tudo, que podem tudo, que fazem tudo E que só eles têm razão de tudo Mas a vida é um pouquinho diferente Mas não adianta a gente falar que eles são diferentes né Porque a vida vai ensinar A gente prefere aprender apanhando No meu caso foi assim, no meu caso também quando eu era novo é muito difícil eu escutar É difícil a pessoa reconhecer que teve esses momentos na vida também Mas é muito difícil você escutar hoje em dia Quando você é novo Você acha que tem razão em tudo e quer fazer tudo do seu jeito Então a vida vai te ensinando, vai te lapidando né Você vai tomando umas pancadas ali, umas pancadas aqui Você cai ali, levanta cá, cai, sobe lá, desce aqui E aí você vai aprendendo, apanhando, apanhando, apanhando e acaba aprendendo Mas o vídeo de hoje é mais uma reflexão mesmo galera Uma reflexão Tem muita gente que tá aqui no Youtube pra ficar milionário, entendeu Vou falar uma coisa pra você Ganhar dinheiro é muito bom, sabe Você ter dinheiro pra poder dar uma vida digna à sua família É a melhor coisa que existe, é uma coisa muito bacana Você ter ideais, ter... Eu não digo ambição, ambição é uma palavra meio feia pra mim Mas você ter ideais, ter projetos, ter sonhos E você lutar por isso É muito legal Eu tenho escutado muitos vídeos de motivação Porque a gente também tem um canal de motivação Beleza? E pra gente montar esse canal de motivação A gente começou a ouvir muitas pessoas legais O que eu indico pra vocês também Indico pra vocês pra escutar essas pessoas legais Porque são pessoas que não tem dom Porque o dom você ganha O dom a gente ganha Entendeu? Mas são pessoas que estudaram pra fazer o bem Adquiriram conhecimento pra fazer o bem Eu aos 48 anos, presto a fazer 49 anos Semana que vem Inclusive se alguém quiser ir me dar presente Tudo bem, fica à vontade, né Porque eu tô aceitando A gente aprende muita coisa Se você estudar hoje, parar hoje de estudar Fala assim, olha, eu vou ficar esse ano de 2022 Pesquisando, eu vou ler tantos livros Vou ouvir tantas palestras Vou assistir tantos vídeos Você vai aprender, você vai crescer Se você quiser, por exemplo, saber sobre motivação Você vai pegar os vídeos de motivação E vai começar a assistir vídeo de motivação Assiste um por dia Eu te garanto que no final de 2022 Cara, você vai crescer tanto Você vai adquirir tanta sabedoria Porque olha Mário Sérgio Cortella Leandro Carnal Pastor Cláudio Duarte Silas Malafaia E outros aí, tá? Tem outros aí Tem mais outros aí Vamos tentar lembrar Tem o Ninja Tem o Tiago Tiago Fonseca Tem o Ender Carvalho Tem o Pablo Bassal O Bispo Edson Costa Entendeu? Estou te falando de pessoas Que trabalham nessa área motivacional Que fazem palestras motivacionais Tem o Márcio Weiss Márcio Weiss é um camarada Que olha só, cara Se ele ver esse vídeo Ele vai Acho que ele vai gostar Dessa homenagem que eu vou fazer Ele é um cara que Ele tem um vídeo Que ele fala sobre o poder da mente Galera, eu não estou esquentando Se esse vídeo vai ficar comprido não Não estou nem aí, tá? Porque muitas das vezes A gente está preocupado com o tempo E acaba não falando o que pensa Então olha só Esse vídeo é mais uma reflexão Quem quiser assistir, veja Quem não quiser É só passar o vídeo Que para mim Não vai fazer diferença nenhuma Beleza, pessoal? Se desculpa Eu não estou sendo grosso Eu estou sendo objetivo E muito claro Mas falando Voltando a falar do Márcio Weiss É o seguinte É um camarada que era rico Milionário Foi fazer uma viagem Um passeio E foi mergulhar em determinado local Bateu com a cabeça E quebrou o pescoço Ficou 10 anos em cima De uma mesa De uma cama Sem saber o que fazer Veja bem, pessoal Nós estamos falando De uma pessoa Que perdeu tudo Tentando voltar a andar E que nem se matar Ele podia Entendeu? E um determinado dia Ele acordou e disse Olha, eu não posso me coçar Se eu tiver que beber água Eu tenho que pedir Se eu tiver que ir no banheiro Eu tenho que pedir Se eu tiver que fazer qualquer coisa Eu tenho que pedir E eu não posso nem me matar Eu não tenho direito Nem de me matar Porque eu não consigo me matar E nesse dia Ele deu uma guinada Na vida dele Porque ele decidiu Que a partir daquele dia Ele ia ser diferente Não, já que eu não posso Fazer nada disso Eu não posso nem morrer Eu não tenho direito Nem de morrer Então eu preciso fazer diferença Na vida das pessoas De alguma forma Então ele se motivou Ele chegou nessa reflexão E hoje ele motiva Milhares de pessoas É um palestrante Que é o do Brasil Fazendo palestras De motivação E a palestra do cara É simplesmente Eu Se você não assistiu ainda ele Eu te indico Você assistir Márcio Vaz Márcio Vaz Palestra de motivação Com Márcio Vaz Você assiste um vídeo dele Chamado O Poder da Mente Galera Depois que você assiste Um vídeo daquele O Poder da Mente Você olha pra dentro de você E fala assim Não, eu posso qualquer coisa Eu vou fazer qualquer coisa Eu vou conseguir fazer É só você Se reconhecer E declarar Eu posso Eu consigo Eu quero Na verdade Na ordem é o seguinte Eu quero Eu posso E eu consigo Se você colocar isso Na sua cabeça É porque eu estou Adotando pra minha vida Pessoal Muitas coisas que eu estou fazendo Eu nunca me vi Fazendo vídeos E botando na internet Olha só os vídeos aí As pessoas estão tendo Mil visualizações Duas mil Três mil Tem vídeo com cinco mil visualizações Só um minutinho Porque aqui tudo é ao vivo Galera Aqui tudo é ao vivo E atores Está ao vivo Então resumindo pra você Pessoal Olha só Eu quero dizer Pra essas pessoas Que não estão afim De escutar a gente falar Que não gostam do vídeo Que não gostam do canal É só vocês não assistirem Eu tenho certeza Que Deus tocou no meu coração Pra fazer esse canal Pra montar esse canal E pra falar Da forma humilde E clara Que a gente fala Porque existem pessoas Que precisam de ouvir O que a gente está falando O pouco que a gente sabe A gente pode passar Para as pessoas Então é isso que eu indico Pra vocês Porque essa molecada De 20 anos Aí 18 19 20 Tem moleque de 17 anos Tem moleque de 20 Ganhando aí milhões E eu falo moleque No sentido bacana Não no sentido pejorativo Esses moleques Estão ganhando milhões E milhões E milhões E milhões De reais Com marketing digital Por quê? Porque as pessoas De meia idade Igual a gente Ignoram a internet Ignoraram a internet Até hoje Então agora A gente está parando Pra poder Pensar sobre isso Gente Olha que oportunidade louca Que é você pegar um produto E vender pra milhares de pessoas E não ficar atrás De um balcão Esperando a pessoa Entrar dentro da loja Pra comprar Tudo bem Isso é louvável Isso aqui foi legal Até agora Mas você pode hoje Ter um site Ter um blog Ou ter Se cadastrar Numa plataforma A qual você tem A opção de pegar um produto Se filiar um produto Divulgar ele pra outra pessoa Vender pra milhares de pessoas E você não ter o produto Você não é dono do produto Você é dono de um link Que pode divulgar o produto E essa pessoa Vai mandar o produto pra você Onde você quiser Pro seu cliente Onde você vendeu É incrível Chama-se dropship E tem outras Dezenas De formas De você ganhar dinheiro No marketing digital Mas voltando A questão da motivação Galera Quem não tiver motivado Porque eu acho que a pessoa Que tem a coragem De entrar na internet Pra criticar os outros É porque ela tá criticando Alguém que tá fazendo algo Que ela sempre teve vontade De fazer E nunca teve coragem Essa é a grande verdade A gente Quando perde tempo Em criticar É porque fulano Tá fazendo algo Que a gente não tem coragem De fazer Isso é o que eu penso De verdade Eu fiquei um pouco abalado Com algumas críticas Que eu recebi Sobre um vídeo Mas eu fico muito alegre Quando uma pessoa Fala assim Meu filho Muito bom Seus vídeos Como Deus Tá me abençoando Com seus vídeos Eu peço tanto a Deus Todos os dias Pela sua vida E que você continue Fazendo esses vídeos Pra poder esclarecer Pra gente Essas dicas Que a gente recebe Com tanto carinho Com tanto amor Então quando a gente recebe Um carinho desse Um e-mail desse Ou um comentário desse Nos vídeos Isso não motiva a continuar Beleza pessoal? O canal aqui de dicas É um canal que eu pretendo Talvez continuar dessa forma ou não Vou mudar ele um pouquinho Porque a gente tá quase Se despedindo de loja física E eu não tenho certeza Da continuação da loja física Por quê? Porque a gente tem outros projetos Da internet que estão começando A dar certo Começando a dar muito legal E em relação A remuneração A perspectiva de crescimento Na internet Ela é milhões de vezes maior Do que a gente continuar Com a loja Então a loja é uma coisa Incerta pra gente Até o final do ano Mas o canal vai continuar O canal vai estar bombando Vou estar sempre aqui com vocês Nem que eu tenha que falar Da minha vida Falar de coisas que eu vivi Lá fora Alguma coisa Que eu vi Presenciei Mas eu não vou deixar Esse canal morrer Galera Porque eu tenho certeza Que a criação desse canal Vem do coração de Deus Pra minha vida Porque eu cresci muito Com esse canal Através desse canal É que eu tive Motivação Pra criar outros canais A gente tá com um canal De motivação também Em fase de crescimento Muito bacana A gente tá com outro canal De músicas relaxantes Também Que é muito sensacional É um projeto Que eu já tinha muito tempo Também E é isso aí pessoal Agradeço a Deus Pela vida De cada um de vocês Que estão aqui comigo Que acompanham a gente Que gosta do canal E gosta do meu trabalho Do nosso trabalho O intuito do meu trabalho Aqui desses vídeos É simplesmente É o único intuito Galera Porque é um canal Que não tá me dando ainda Retorno financeiro Nenhum Entendeu? Mas é o único intuito É de agregar valor Na vida das pessoas De poder contribuir Com alguma coisinha Que a gente aprende Aqui no dia a dia da loja Pra vida das pessoas Se você gostou Compartilhe o vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal E tenho certeza Que a gente vai crescer Ainda muito mais Com a sua ajuda Com o seu carinho Com o seu amor Com a sua dedicação Forte abraço Eu peço a Deus Pela vida de cada um Nunca se esqueça Lá no céu Existe um camarada Que te ama E que guia os seus pais Por onde quer que você vai Por onde quer que você esteja Esqueça disso não Mas você precisa Reconhecer isso Reconhecer que ele É seu pai E que ele Tá aqui por você Através do seu espírito Que habita no seu coração Pra cuidar de você E te dar um futuro O melhor possível Se você acreditar nisso Com muita fé Colocar em prática A sua fé No meu canal De motivação Mentes de Águia É o nome do meu canal De motivação Existe um vídeo Que é muito legal É um vídeo de apresentação Do canal O vídeo é assim O poder sobrenatural da fé Se você não assistiu Esse vídeo Vai lá no canal Se inscreve no canal E ouça esse vídeo O poder sobrenatural da fé Eu tenho certeza Que esse vídeo Vai te impactar E vai mudar Sua vida Forte abraço Beijo do coração Tchau, tchau 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 Tchau